Copiado Marcando ponto Deixa pra lá Será que eu não consigo assistir esses caras? Desistando! Boa! Não, eu tô assistindo uns outros vampiros e não sei das plantas Nossa, você vai, não sei se você vê isso, cara Ai, ai que soco Um, outro, dois Tô de olho Ponto marcado, vamos Caramba do cara Cremada de concussão lançada É ele contra dois Porra, contato, contato Mandando concussão Tão virando em mim Só cinco, termina o trabalho Ganharam o jogo Tão atirando em mim Merda Saiu? Ganharam o jogo Ganharam o jogo Ah, vou ter que escutar Ah Ele vai escutar aqui Ele vai escutar De hacker É, hackerzinho de merda De hacker é fácil demais De hacker é fácil demais De hacker é fácil demais De hacker é muito fácil Tá denunciado É, até coi É, até coi É É É É